Tá ligado? Ô Léo, ô Léo, ô Léo Zera Diretamente DJ Gouveia DJ Mortari, DJ Mortari, respeita A putaria começou dentro do seu carro Na saída do MK nós dois tava embriagado Cheguei na casa dele, o narguile tava montado Ai, ai, eu me amarro, ai, eu me acabo Ai, ai, eu me amarro, ai, eu me acabo É só sequência de rush, vá por dentro do quarto apagada É só sequência de rush, vá por dentro do quarto apagada É só sequência de rush, vá por dentro do quarto apagada É só sequência de rush, vá por dentro do quarto apagada É só sequência de rush, vá por dentro do quarto apagada Sai louca, do MK, várias garrafinas, brisada Querendo te ter cem horas pra voltar pra casa Que eu trouxe duas amiga e as duas tão safada Se tiver sozinho vai dar conta na colocada Que noite maluca, que brisa sensacional Muito longe da minha casa e o celular não deu sinal Foi só sessão, senta não, me deixou passando mal Era uma puxada no Roche e duas no seu pau Tá ligado, ó Léo, ó Léo, ó Léo Zera É o noite nos bares do Mandelão Mandelão, Mandelão